De quem será? Será que é meu? Será que não? Hoje cheguei tarde na estação Mas eu já posso adivinhar Que esse trem não vai deixar Um passageiro que não passe Um grande amor em seu lugar De quem será? De quem será? De quem será seu coração? Será que é meu? Será que não? Hoje cheguei tarde na estação De quem será? De quem será? De quem será seu coração? Será que é meu? Será que não? Hoje cheguei tarde na estação Mas eu já posso adivinhar Que esse trem não vai deixar Um passageiro que não passe Um grande amor em seu lugar De quem será? De quem será? De quem será seu coração? Será que é meu? Será que não? Hoje cheguei tarde na estação De quem será? De quem será? De quem será seu coração? Será que é meu? Será que não? Hoje cheguei tarde na estação Oh, Dona Joana, será que esse tem a casa? Menino, esse é o de ontem que tá chegando hoje Que souberam cantando, pra gente dizer que era horrível mesmo Vamos embora